Movimento da cidade Tá aí, movimento, a lua Tamanho da lua Movimento, acarraialho, tudo aí Cê tá duvido Olha, veículo Cê tá duvido, ó A lua Que tamanho Vamos lá Arraiada Trânsito de Lagoa da Prata Olha A lua lá Lá a lua Lá em cima Luminário Ai, ai, need Ai, ai, need Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá